Os Cavaleiros do Zodíaco, alma dos soldados! METEORO DE PEGA-AZU COMETA DE PEGA-AZU TURBINHÃO DE PEGA-AZU Vamos, Cosmo! É hora de um milagre! METEORO DE PEGA-AZU 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 VILLAO DE PEGA-AZU bikini's Rock fanco Toma isso! O diamante! Corrente diadrômena! Onda! Relâmpago! Corrente nebulosa! Corrente nebulosa! Tempestade nebulosa! Prepare-se! Nebulosa! Dandrômena! Brilhe intensamente minha nebulosa! Onda! Relâmpago! Vem-me pela eternidade! Vem-me pela eternidade! Agora vem-me! Vem-me pela eternidade! De férias! Patético! Agora verá o inferno! Essas são as chamas do inferno! E as asas o transformarão em cinzas! Vem! Onde faltou? Vem-me pela eternidade! Durma agora um sono sem sonhos Tudo voltará a ser como antes Por favor, me desonho Galope! Galope! Turicórdio! Pela glória! Só tem que um passo em direção à morte E isso acaba agora! Ataque meteoro! Plantejo da águia! Venha! Dobra! Sem escapatória! Acorde perfeito! Que seja espalhado pelos céus! Morra! Que tolice! Muralha de cristal! Morra! Caia! Nas pernas dimensionais! Triângulo de ouro! Extinção estelar! Estelar! Toma isso! Revolução estelar! Estelar! Caia no sono, envolto em luz Extinção estelar! Extinção estelar! Caia! Grande chifre! Grande chifre! Agora você vai morrer! Toma isso! Grande chifre! Boa dimensão! Boa dimensão! Morra! Expulsão! Eumática! Outra dimensão! Eu vou! Desapareça com as estrelas! Toma! Explosão! Galáctica! Ondas do Inferno! Mais um marcado para morrer! Ora, 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 ora! Fora! Agora, você vai pro jogo! Ondas do Inferno! Lute! Define! Cápsula do poder! Relâmpago! Relâmpago! De Plasma! Não verá minhas presas na velocidade da luz! Relâmpago! De Plasma! Continua! Volta! Ciclo das seis existência! Inferno! Mundo dos espíritos! Mundo das bestas! Masura! Mundo dos humanos! Tesouro do Céu! Vão eliminar seus cinco sentidos! Tato! Olfato! Paladar! Visão! Audição! Roda Kármica! Caia no Ciclo da Transmigração! Aaaaaaah! 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 Do Cendragões! Olhão! Enfrente as presas do Cendragões! Aaaaaaah! Do Cendragões! Aaaaaaah! emptio Rad Arcairadas! Aaaaaaah! Toma isso! Agulha Estrarronte! Aaaaaaah! Agulha Estrarate! Agulha Estarrade! Agulha Escarlate Condição Robote Escolha Agulha Escarlate Antares Um único pilar de luz Atena Globão Atômico! Daria! Veja meu punho da justiça! Globão Atômico! Globão Atômico! Tome isso! Escarlibur! Pedra Salditante! Peguei você! Cortarei todos em meu caminho! Escarlibur! Pó de diamante! Pó de diamante! Esquife de gelo! Durma no caixão de gelo! Execução Aurora! Agora, encare meu frio! Agora, turma! Para sempre! Rosas Demólicas Grelas! Rosas Demólicas Grelas! Aceite o terror da rosa negra! Rosas Piranhas! As rosas negras esmagam todos! Tome isso! Rosas Sagradas! Rosas Sagradas! Esta rosa branca é pra você! Rosas Sagradas! Rosas Sagradas! Rosas Sagradas! Rosas Sagradas! Quando esta rosa se tornar vermelha, será... A sua morte! Caia nas penas dimensionais! Triângulo de ouro! Ouça, a melodia da morte Sinfonia Viral da Morte Clímax Viral da Morte Aí vai, punho do cavalo marinho Tome Reduzir furacão Eleve-se agora, corpo de esquina Tornado violento O punho de limnades Salamandra satânica, morra Tome isso Aurora boreal Eu estou com a raiva daquelas Já parou nirvana Esse vai ser o fim Sua para sempre Hércules Titânico Nunca subestine um guerreiro deus Golpe do lobo imortal Não subestine os lobos do norte, devoradores de homens Como é patético Vou mandar você para o inferno flamejante Toma isso Raio de fogo Raio de fogo Por freia Ofereço esse sacrifício a vocês Faça o que quiser com isso Agora Sinta a fúria do mar polar Impulso azul Sinta o terror das minhas garras e presas Sinta o terror das minhas garras e presas Sinta o terror das minhas garras e presas Anel de nivelungo Execute a poderosa ira Sobre os que não ousam se opor a mim Sinta o terror das minhas garras e presas Controle a ser o terror das minhas garras e presas Você perdeu Ilusão galáctica D Destruição máxima Levante-se! Você é minha pequena marionete! Vou destruir você! Agora vai dormir! Sou o eterno! Agora durma para sempre. Não se sinta mal. Mergulhe nas profundezas do inferno! Derrida a providência! Mergulhe nas profundezas do inferno! Mergulhe nas profundezas do inferno! Mergulhe nas profundezas do inferno! Esse é o fim! Eu estou aqui! O grande eclipse está quase completo! Agora sofra pela eternidade!